O que treinar na segunda-feira? Salve, salve, senhoras e senhores! Aqui é o Laércio Refundini, muito prazer. Se você não me conhece, hoje a gente vai falar sobre o que treinar na segunda-feira. E, na verdade, eu peguei esse tema baseado num post que eu fiz lá no meu Instagram. Então, eu já te convido desde agora. Tá aqui embaixo, Laércio Refundini, tem muita coisa rolando lá que acaba não vindo pra cá. E essa, na verdade, é uma exceção. Mas então, vamos lá. O que treinar na segunda-feira? E aí, muitos vão falar, porra, Laércio, segunda-feira é o dia internacional do peito. Não é assim? O pessoal brinca com essa ideia. Então, o que que acontece? Por que que segunda-feira é o dia internacional do peito? Porque a macharada gosta de treinar peito. E aí, você vai falar assim, ok, Laércio, mas a macharada gosta de treinar peito por qual motivo? Pelo fato de, quando você olha no espelho, a primeira coisa que você vê é o peitoral. E olha que eu já vi até alguns estudos de historiadores e tal, falando que, quando a gente vai pro instinto animal, as fêmeas, elas acabam buscando um macho que tem um tronco mais forte, um tórax mais volumoso. Mas, claro, isso a gente tá pensando em toda a ideia bem ancestral e primata mesmo. A gente tá falando dos animais. Mas será que isso tem alguma influência? É, não sei. Mas a grande questão é, a macharada gosta de treinar peito na segunda. E aí, o que que a gente acaba vendo? O pessoal desenvolvendo bem o peitoral, começando a ficar com uma postura caída em muitos momentos, ou então, pelo fato de não querer ficar com essa postura caída, fazendo muita força nos músculos adutores de escápula, pra tentar compensar essa tensão gigante que tá ocorrendo aqui no peitoral. Percebe que o negócio começa a complicar um pouco, né? E isso se agrava quando, você que gosta de treinar peitoral, quando vai fazer costas, só faz pule. Por que que eu tô falando que agrava? Porque você não tá colocando a tensão equilibrada nos músculos que aduzem a sua escápula. Então, é super importante fazer as remadas também no treino de costas. Mas, essa ideia de equilíbrio muscular, eu já fiz um vídeo aqui no canal, então, eu vou colocar o card aqui em cima pra você conferir, porque ficou um vídeo fantástico. E, na verdade, é exemplo de um dos alunos que faz o trabalho de acompanhamento à distância comigo. Então, se isso for interessante pra você também, vou deixar meu site aqui embaixo, dar uma olhada lá e entre em contato. Mas, vamos lá, vamos voltar à ideia do que treinar na segunda-feira. Eu falei sobre tudo isso, do peitoral e etc e tal, e se você, mesmo com... Olha só, hein, presta atenção. Se você, mesmo com tudo que eu vou falar daqui pra frente, quiser continuar treinando peitoral na segunda, tá tranquilo, não tem problema. Meninas, eu já vou falar com vocês, tudo bem? A mulherada aí que não treina peitoral na segunda, vai treinar perna, né? Mas, calma aí, porque o que eu vou falar agora vai servir de base pra entrar no que eu vou falar pra vocês também. Legal. Lárcio, então, o que eu treino na segunda? Pensa comigo. Segunda-feira, você está mais descansado ou mais cansado do que durante a semana? Muito possivelmente, você está mais descansado. Você passou o fim de semana descansando, possivelmente não trabalhou, não treinou, certo? Lárcio, eu trabalho o fim de semana. Então, mas a carga de treino da semana, possivelmente, lá na sexta-feira, você chega mais cansado, não é? Não, Lárcio, não, porque eu tenho umas folgas e tal, o que seja. Então, e o que você vai fazer? Você que não se enquadra nessa ideia da segunda-feira mais descansada, você vai usar o seu primeiro dia de treino, depois de um descanso, esse dia que você está mais descansado, pra aplicar tudo que eu vou falar agora. Legal, vamos lá. O que acontece é, esse dia você tem que aproveitar pra trabalhar os músculos que você tem em deficiência. Claro, se você deseja um corpo mais harmônico. O que acontece nesse dia? Naturalmente, o fato de você estar mais descansado, o fato de, possivelmente, você não ter treinado no fim de semana, pelo menos no domingo. Muitas academias não funcionam no domingo. Então, você está com mais vontade de treinar. E o fato disso acontecer, faz com que você tenha um treino mais intenso. Faz com que você tenha um treino mais volumoso, no tocante a séries, a repetições. Então, você acaba exigindo mais essa musculatura. Fazendo assim com que ela desenvolva mais do que as outras. Percebeu agora? Lárcio, eu quero continuar treinando o peitoral, porque o peitoral é o que eu quero desenvolver mais. Top, então. Manda ver aí, segunda-feira é o seu dia de peito. Beleza? Mas entenda isso. O treino de segunda. E claro, existem exceções, né? Não vou falar que todo mundo vai reagir dessa forma, ok? Mas a grande maioria, sim. Falam com base tanto em experiências pessoais, quanto dos meus alunos e atletas que eu já preparei aí. Seguinte. Lárcio, eu quero treinar peitoral na segunda. Esse negócio todo aí das costas que você falou e tal. Então, mano. Você vai precisar dar uma equilibrada nesse treino. Fazer os exercícios necessários lá. E uma coisa que muita gente não faz e acaba gerando aí problemas. Alongamento de peitoral, galera. Precisa. Importante você dar uma alongada nesse peitoral, principalmente quando você terminar o treino dele. Pra ele dar uma relaxada. Se você quer saber mais sobre a ideia do alongamento, quer que eu trago um vídeo aqui só falando de alongamento? Como colocar ele junto do treino? Porque aí existem teorias. Ah, não pode fazer antes, não pode fazer depois, não pode fazer durante. E aí? O que será? Põe aqui nos comentários que eu trago esse vídeo pra você. Mas agora vamos falar das meninas. Mulheres que gostam de treinar perna na segunda-feira. Toda essa ideia que eu falei se aplica. Então, assim. Você quer desenvolver mais a sua perna? Top! Desce o cacete nela na segunda-feira. Não tem problema algum. Mas eu te faço uma advertência, ok? Dê atenção ao seu posterior de coxa. Por dois motivos. Primeiro motivo. O seu quadríceps, ele é 60% maior. Ou seja, ele é muito mais forte do que o seu posterior de coxa. Segundo motivo. Naturalmente, a gente faz mais exercícios pra quadríceps do que pra posterior. Quer ver uma coisa? Você vai fazer um treino de pé. Vou falar um treino aqui bem básico de pé. Agachamento livre, leg press, cadeira extensora, cadeira flexora, adutora, abdutora, panturrilha. Legal? Ah não, Lárcio, eu gosto de fazer um glúteo. Tá, tudo bem. O que aconteceu aqui? Agachamento, leg press, extensora, quadríceps. Fortíssimo. Trabalhou muito intensamente. Cadeira flexora. Um exercício pra posterior de coxa. Ah, Lárcio, mas eu já vi que o posterior de coxa, ele trabalha no agachamento e no leg press. Sim, ele trabalha. Mas numa intensidade, numa proporção muito menor do que o quadríceps. Então, você está desequilibrando tudo isso. Lárcio, mas qual é o problema? Vamos lá. Dois, novamente. Primeiro, você vai ficar com a perna com um aspecto não tão bonito quanto ficaria se você desenvolvesse bem o posterior de coxa. A perna com o posterior de coxa fica mais bonita, fica mais torneada, né? Efetivamente, fica mais bonita o olhar mesmo. Esse é o primeiro ponto. Mas o segundo ponto é que, principalmente vocês, meninas, como o quadril é mais largo, o fato dessa relação, que a gente chama de relação Q, do ângulo Q, vai fazer com que vocês tenham uma propensão a ter maiores problemas de joelho. E o posterior de coxa vai te ajudar nisso. Tudo bem? Então, se você tem algum problema de joelho aí, sente algum desconforto, o que seja, começa a dar mais atenção no posterior de coxa, você vai ver que vai melhorar. Legal? Quero reforçar. Eu quero você lá no meu Insta, está aqui embaixo. Várias dicas legais rolam lá também. E, por favor, deixa o like aí no vídeo e se inscreva no canal, né? Pedi para você pôr nos comentários se você quer a ideia do alongamento no treino. E vocês já pediram bastante para eu trazer exercícios educativos aí para melhorar o joelho. Eu prometo que está na ordem aqui, eu vou trazer para vocês. Então, até o próximo vídeo. Valeu!